TAROBA ESPORTE E para o Gabriel, um abraço e muito obrigada por nos acompanharem aí todos os dias. Um abraço esperto, então, para toda a linha Aperoba. Valeu! Um abração para o seu Juca, para a dona Terezinha. Eu sei que vocês estão de olho também por aí, viu? Obrigada pela companhia.